E aí meu irmão, tudo na paz? Eu sou o Ladage e tô aqui de volta galera ó, Metal Slug Awakening. Galera, ontem saiu um vídeo aí no canal da minha gameplay inicial, eu não comentei, foi uma gameplay sem a minha câmera, sem a minha voz atrapalhando vocês pra vocês desfrutarem só da gameplay do jogo pra vocês verem como o jogo é lindo ali nas primeiras fases, nos primeiros mapas, beleza. Só que o jogo é muito maior do que aquela gameplay inicial, do que a historinha ali do jogo. O jogo tem muita coisa legal e eu quero dar uma explorada hoje nesse vídeo aqui com vocês, mas antes cara, eu quero te pedir ó, a tua força naquela inscrição, se você não é inscrito no canal cara, se inscreve pra você não perder nenhuma novidade, Games Mobile, Android, eu tô trazendo aqui vários, 2023 começou bombando e tem muita coisa vindo por aí, se você não quer ficar de fora, se inscreve, ativa o sininho pra você ser notificado, eu também faço lives, quando eu estiver em live você vai ser notificado, se puder deixar um likezão e avaliar. Vambora lá pro vídeo, ó. Galera, é o seguinte, esse aqui é o meu personagem, tá? Lembrando, lembrando, antes de mais nada, esse game é chinês, ele está na versão chinesa, então eu deixei link na descrição do outro vídeo, vou deixar link na descrição desse, mas contudo por entretanto, todavia, você precisa ter uma conta no WeChat ou no QQ, tá? As duas redes sociais chinesas, sabe? O WeChat, você precisa ter uma conta lá pra logar nesse jogo aqui, tá bom? Você precisa do TapTap da China, porque existe o TapTap Global e você tem que baixar o TapTap da China, dentro do TapTap da China você vai baixar esse jogo aqui, tá bom? Que eu vou deixar o link. E depois, quando você instalar o jogo, parará tudinho, vão ser mais de 2 GB de download, aí na hora de entrar no jogo, o WeChat. Aí você loga com essa conta do WeChat e pronto, pode jogar. Tirando todos esses pormenores, vamos pra gameplay. Galera, o jogo é muito bom, tem muita coisa pra você fazer, muita coisa pra você fazer. Tem gacha, você pode dar tiro pra ganhar personagens, tá? Tem gacha, o gacha é feito com aquela picareta douradinha. Tá vendo uma picareta douradinha ali, logo do lado do livro? Então, aquilo ali é como se fosse a moeda que dá o tiro lá no gacha, tá? É, você pode dar vários tiros. Você tem personagens diferentes, por exemplo, ó. Esse cara aí, ó, é o Top 1 do ranking. Tá vendo os campeões que ele tem? Aí tem os campeões, ó, muito legal, tá vendo? Eu sou, deixa eu sair daqui pra você ver, o número 8000 do ranking. Eu tenho 15 mil de força. Os cara lá, sei lá, é 11 milhões que deve ser aquilo lá. Os caras tem muita... Tá vendo que os campeões deles são bem diferentes do Metal Slug, que nós conhecemos, ó. Esse maluco ali ainda tem o Marco ali, né, que é padrãozão e tal. Então, pra vocês verem como é que a galera tá evoluída pra caramba aqui no jogo. Então, uma coisa legal aqui, eu preciso, pra continuar na história, vocês estão vendo aqui em cima da minha cabeça? Eu preciso do level 17. Tá vendo ali que tem uma exclamação? Tá falando assim, é o level 17. Pra eu continuar. Porque eu estou no level 16. A história, eu já fiz tudo isso aqui no vídeo de ontem. Quem não viu, corre lá. Eu vou deixar um cardzinho aí pra você assistir a gameplay inicial. Eu fiz toda essa parte aqui, ó. Um, um, dois, parará. Eu acho que eu vim até na 2, 3. Eu não lembro até onde que eu vim. No vídeo de ontem. Ah, eu já joguei isso aqui tudo, ó. Ó, olha quanta coisa eu já joguei. E eu já cheguei aqui no 4, 3. Beleza? Só que vocês vão ver que parou, não abre mais. Então, eu preciso melhorar meu level pra poder continuar a missão. Então, uma das coisas que eu posso fazer... Aqui existe esse mundo, tá? Que você vai circulando. Você tem vários mundos aqui. Pra você andar e fazer algumas missões. Tá? O jogo é meio RPG. Você tem que evoluir teu personagem. Fazer missões. Tá? Tem partezinha de minigames. Tem jogos de fase. Igual esse aqui que eu vou fazer. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Ó. Vem nesse cara aqui do chapéu preto. Tá vendo esse maluco do chapéu preto aqui, ó. Aí vai abrir aqui. Você vai clicar. Não sei o que ele tá falando. Deixa eu aumentar um pouquinho pra eu ouvir o que ele tá falando. É, continuo sem saber. Então, a gente vai entrar. Aí aqui, eu já fiz o mapa 1. E eu já fiz o mapa 2. Ó, que beleza. Agora, nós vamos fazer o mapa 3. Tá? O mapa 3 tá pedindo 16 mil de força. 16 mil. Eu acho que eu tenho uns 15 mil. Deixa eu ver aqui quanto que eu tenho de força. 15 mil 552. Olha lá em cima, laranja. Tá? Esse é o meu time. Meus três bonecos. Eu tenho outros bonecos, tá? Ó. Vem aqui, ó. Eu já tenho. Eu ganhei essa mulherzinha aqui. Eu tenho essa. Dá pra upar ela aqui. Alguma coisa, ó. Ah, dá pra botar um shortinho novo. Ah, tem itens também. Olha só como é que o jogo tem de tudo um pouco, tá? Não muda a roupa do personagem, tá? A skin do personagem é a mesma. Mas você bota a armadura nele, tá? O meu personagem principal e o Marco, ó. Vendo, tá? Vários itens. E cada item dá um buff diferente, claro. Essa mina aqui, ó. Dá pra botar um shortinho nela. Melhorou um pouquinho, ó. Já foi pra 15 mil e 600. E eu tenho essa outra mina aqui. Essa tá 4 mil. Essa tá 4 mil. Ah, acho que eu não vou botar aquela mina, não. Vamos tentar jogar? Tá bom, tá bom. Vamos jogar. Vamos tentar. A fase é 16 mil, hein? Mas vocês sabem que o pai lá dá já é brabo, né? Vambora. Conhecimento que eu vou. É o time que eu tenho. Entendeu? Vamos ver se a gente consegue fazer alguma graça. Ah, e aqui, galera, é fase. Tá? Eu tô com essa arma aqui. Essa flame shot aqui é maneira. Porque ela é rara. Ela é lendária. Sei lá como é que é a divisão aqui de... Opa, bolinha aí, doidão. Eu já tô com a vida bem... Bem legal, tá vendo? Eu evoluí bastante o meu campeão aqui. Mata esse maluco aqui. Porque esse maluco aqui fica atacando essa bombinha. Eles são chatos, hein? Ó. Caraca, eles são muito chatos, mano. Mata. Ah, Ladage. Eu tomei uma batata, hein, Ladage. Mano, é muito bicho. Jesus, Maria José. É muito bicho. Aí, ó. Ih, não passou a fase 1. Bora, taca fogo neles. Fogo no parquinho. Pronto. Fase 1 concluída, galera. Aí vem essa parte aqui, ó. Você vai encontrar isso em alguns jogos. Que você tem os power-ups. A cada mudança de fase. Você vai ver lá em cima que são vários quadradinhos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, são 9 fases. Tá, que eu vou ter que passar. No caso, 10, né? 9 intervalos de fase. Então, no primeiro intervalo eu escolho. Só que é com tudo, entretanto, para a via. Tá tudo em chinês. Então, a gente vai chutando. Eu gostei muito desse negócio aqui, dessas turretazinhas. Eu vou pegar ela. Vai lá pra cima, ó. Então, agora eu tenho um plus. Aqui, ó. Tem uma turreta aqui, ó. Olha lá. Ela tira pra mim. Minha vida encheu. O que é muito bom. E eu posso intercalar entre os campeões, tá? Eu posso intercalar entre os campeões. Mata esse maluco lá em cima aqui. Eu vou ficar atacando bolinha. Essas bolinhas são chatinhas. Ó, essa fase aqui até que tá mais tranquila do que a outra, hein. Vou te falar, hein. Aquela outra ou era muita batatagem minha. Ai, meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Caraca, maluco forte. Mate esse maluco aqui. Esses três. Alô, maluco lá. Ladage. Isso, Ladage. Não deu pra eu colocar meu Nick Ladage. Ele declama. Não sei porquê. Acho que tem que ser em chinês. Ó. Fase dois concluído. Então, a gente pode pegar um outro power up. Eu vou pegar esse primeiro aqui do raiozinho. Que deve ser pra melhorar o dano. Ou, tipo... Sei lá. Não sei. Você que fala chinês, me diz aí no comentário. O que que tá escrito ali? Bora. Mate esses bichos aí. Pô, o bicho passou. Eu não matei. Matei agora. Esse maluco fica atacando essa bombinha rolante aqui. É um saco. Olha os aviões. Olha os aviões, Ladage. Pelo amor de Deus, Ladage. Vai, Ladage. Vai, Ladage. Caraca, o Pai Ladage joga muito, galera. Cês sabem, né? Cês respeitam o Pai Ladage, que eu jogo demais, né? Aí. Fase três concluída, galera. Então, vamos pegar aqui outro power up. Eu não sei o que significa. Vou pegar esse verdinho ali. Parece uma câmera. Pega essa câmera. Ai, fica em cima de mim. Já sei o que que é isso aqui. Isso aqui é o tipo um negocinho que atira junto comigo, ó. Isso é muito bom. Ainda bem que eu peguei isso. Fica, moleque. Dá muito tiro. Dá tiro dobrado. Toma, toma. Toma, Zabatata. Tem que pular muito aqui, mano. Olha a minha vida. Meu maluco, isso é muito forte. Taca a bomba, taca a bomba. O especial dele é maneiro. Olha o especial dele. Fica tudo em câmera lenta. Shudei, shudou. Ele fala que é chinês, tá, galera? Desculpa aí, né? Desculpa a minha, não. Caraca, esse maluco, ele tá tacando míssil pra carimba. E tem tempo, galera. Esse campeão aqui é o mais forte que eu tenho. Eu tenho que matar aquele míssil lá, cara. Vou morrer. Taca a bomba nele. Ah, morri. Não. Perdi meu marco. Meu marco morreu. Então vamos ver. Aqui deve ser mais bala no pente, com certeza. Ali deve ser mais 30% de vida. Deve ser, ó. Eu vou pegar mais bala. E demora mais pra recarregar. Esse negócio de recarregar aqui, atrapalha. Então deixa eu voltar pro marco, que o marco aqui é bom. O bom é isso, galera. Que acabou a fase e volta os campeões. Eu achei assim, a dificuldade do jogo eu achei assim, bem tranquila. Claro que você tem que estar com força e tudo mais. Mas eu não achei o jogo impossível. Igual era o Metal Slug do fliperama. Quem é da antiga e jogou os Metal Slug no fliperama sabe. E Metal Slug era impossível. De você zerar ele com uma ficha. Porque tinha que jogar muito. Só os viciadão doidão mesmo. Era muita ficha. Minha mãe ficava doida comigo. Porque era muita moedinha no fliperama, filho. Aí. Fase concluída. Tem umas fases que são mais fáceis, viram? Então agora qual que eu pego? É aquele negócio de tacar pedra. O super power ali, o poderzinho do super saiyajins. Acho que eu vou pegar os super saiyajins aqui, hein. Vambora, hein. Já foram cinco power-ups. Gostaram do meu cabelo? Tá bom, né? Deixa um like aí pro meu cabelo. Toma, toma. Taca bomba nesse maluco aí, Ladage. Olha o especial. Fica em câmera lenta. Todo mundo. Caraca, vai cair uma agulha aqui de tacar míssil, mano. Esse maluco aqui é muito chato de tacar míssil. Vai matar! E lavagem! Calma que vai vir a garotinha dos míssil. O poder dela tá com um monte de geladeira. Ah! Caraca, ela já morreu! Ela é muito lerda. Peguei outra molezinha aqui, tem a metralhadora. Caraca! Chuva! 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 Agora o que que eu pego? Ali mais bateria. Esse aqui, né? Acho que isso aqui, esse verde do meio, eu acho que é velocidade do projétil. O projétil vai mais rápido. Isso é bom. Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Vamos começar com a menininha. Vamos botar no Marco. O Marco causa mais dano, né? Bora, galera! Mata Marco! Ih, mano, tá vindo gente do além aqui. Carrega. Mata esses maluquinhos. Como é que esses maluquinhos são chatos, hein? Saca a bomba. Isso. O barulhinho, mano, muito bom. Esse jogo é muito nostálgico. O jogo é esse que tá bonito. Pra caraca. Ultimate! Ultimate! Já era o país jogar muito! Eu tô muito feliz com esse jogo, galera. Pode estar em xinguinho em inglês, que eu nem ligo. Eu quero botar o quê? Esse aqui, o Super Saiyajins, né? Super Saiyajins? Super Saiyajins deve ser mais força. Caraca, só espadinha não. Só faquinha não, pô. Tô igual o CS, só de faquinha. Quando faz joga CS, vai dar muita facada nos outros, tá? Vocês nunca me viram jogando CS, não, né? Nunca vão ver. O CS, eu sou um abatado. O bom que eu tô com a ajuda, né? Tem essa torreta e tem essa camerazinha que fica ali em cima, ali, ó. Atirando junto comigo. Eita, descendo a renca de gente aqui. Essa bola de fogo que essa minha arma tira é muito legal. Porque ela atira uma bola de fogo e depois vira um O. Que causa muito mais dano. Caraca, eu tô muito bom nisso, gente. Ah, vou pegar a torreta dupla agora. Aquela verdinha lá da ponta, ó. Torreta dupla. Olha agora, olha agora, olha agora. Presta atenção. Bora, bora Ladage. Vai Ladage, vai Ladage. Taca a bomba, taca a bomba. Já mata o bicho antes dele cair no chão. Isso. Deixa não, deixa não. O inimigo não pode se levantar contra mim. Deu, hein. Tem uma bolinha quicando aqui, mano. Que bagulho de roubalheira. Matei um. O bom é que tem pulo duplo. Ah, moleque. Pai é brabo. Sai pra lá, bolinha. Ainda tem outro bicho? Tem outro demônio ainda vindo aqui. Jeová, me ajuda. Galera, tô indo bem, tô indo bem, hein. Eu acho que agora é a última fase, galera. Porque é o último bônus. Eu vou pegar a torreta de novo. Tem me ajudado. Esse bagulho do meu, essa bateria. Eu vou pegar a bateria. Vou pegar a bateria. Que tá 100% de alguma coisa. Ih, é o mestre. É o boss. É o boss. Taca a bomba. Taca a bomba. Tem um maluquinho vindo lá em cima de pacareda. Por que ele tá vindo de paraquedas? Ô, covardão. Vem na mão. Ultimate. Toma ali. Caraca, o bicho tem oito vidas. Deus me livre. Isso não é de Deus, não, mano. A torreta ficou sinistra, cês viram? Ai, morri. Jesus, me ajuda. Taca a geladeira neles, filha. Essa garota aqui morre à toa. Ela tomou dois tiros e morreu. Olha só. Essas meninas são muito... Ah, começou de novo. Ok, isso é... Então, vambora. Caraca, maluco. É muito tiro. Tá igual no fliperama. Não deu nem tempo de eu usar o teammate. Essa garota, ela toma dois tapas e ela morre. O meu marco tá muito forte. Essas meninas aqui tão muito fracas. Vou ficar aqui em cima pra ver se eu... Merolho. Sai pra lá, endemoniado. É, galera, não deu, hein. Eu não sei o continue e quantas vidas eu gasto. Eu tenho cinco continues, eu não sei. Última chance, galera. Se eu não conseguir, eu desisto. Respira, Ladage. Respira que seus bonecos são fracos demais. De verdade, é essa. Saca a bomba nele. Caraca, maluco. Meu Deus. Meu Deus. É muito tiro, galera. Deu nem tempo de usar o teammate. Mas essa garota aqui já nasceu morta. Chega, galera. Chega, eu desisto. O importante é que eu tentei, né? Então vamos apertar o laranjinha pra gente sair. Vamos ver se eu consegui pegar o level 17 que eu queria, né? Ó. Eu concluí isso aqui. Concluí isso aqui e vou ganhar bastante prêmio. Aí o bom é que você, cada fazinha que tu ganha, tu ganha baúzinho. Ó. Ó, eu tô ganhando picareta dourada pra dar tiro. Vamos ver se eu conseguir juntar umas 10 picaretas aqui, eu dou tiro. Ó, no 3.7 ganha picareta. Depois eu posso voltar naquela fase, entendeu? Quando eu ficar mais forte pra concluir, cara. Você não é obrigado a concluir tudo de uma vez só. Aí ali eu ganharia uma jaqueta roxa. Só que eu não concluí ainda ela, né? Ah, pra essa fase aqui é 31 mil. Por isso que eu não tô conseguindo. Ah, eu sou fraco. Ó, já dá pra dar upgrade na minha arma. Então vamos botar minha arma aqui no máximo que eu puder. Minha arma tá forte pra caramba. Dá pra botar no level 32. Vamos agora botar a arma dessa armulezinha aqui fraca. Botar esse aqui no level 30. Será que eu consigo no level 30? Não, né? Tem pouco, né? 27, tá bom. Ó, dá pra botar o sapatinho novo. Uma calça nova pra menina. Beleza. Ó, já tô 15.900. Não cheguei no level coisa, né? Isso aqui é a missão diária que você pode cumprir. Ah, hum, esqueci. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí que ficou prêmio ali pra trás pra eu resgatar. Tem um prêmio aqui atrás de mim aqui que vocês não tão vendo. Deixa eu pegar. Eita, explodiu, hein? Ah, também tem passe de batalha. Galera, o jogo tem de tudo. Tudo que você imaginar que existe no mundo dos games tem aqui. Tudo, tudo, galera. Tudo, todo tipo de jogo. Ganhei algum prêmio aqui, ó. Resgatei, resgatei mais prêmio. Vamos ver lá o lance do Gacha, né? Então, galera, vamos lá dar os tiros, ó. Vou clicar aqui na picareta dourada, tá? Cliquei na picareta dourada. Aí abrem os banners disponíveis pra você dar tiro. Tem dois banners aqui, né? Por enquanto. Esse ali de arma e esse aqui de herói, tá vendo? Que você pode ganhar heróis diferentões, que são provavelmente heróis muito melhores. Ali tá dizendo que a cada 60 tiros você tem um herói garantido daquele. E aqui, a cada 30 você ganha uma arma daquela ali boladona. Eu tenho 11, tá vendo lá em cima? Eu tenho 11 picarets. Então eu vou dar 10 tiros e vou dar na arma, então não vou dar no herói, não. Eu vou ver se eu consigo ganhar uma arma dessa aqui. Ó, 10 tiros, hein, galera. Vamos ver o que vai vir de bom aí. Aí você tem que pegar aquela bandeirinha e cavar ela. Que vão vir uns amigos cavar pra você, ó. Ó, ó. Ó, a galera, o soldadinho cavando. Olha o que eu ganhei aí. Opa, vem item bom, vem item bom. Quando aparece aqui é bom. É roxinho. Uh! A minha maneira, tá? Depois eu vejo de que que é ela. É de gelo, é de gelo. Outro item bom? É um lança-míssel, galera. Que maneiro. Então eu ganhei... É... Essa parada aqui eu acho que é figura da menina. É pra subir ela. Aqui é partes da arma pra eu melhorar. Um óculos e tal. Ganhei dor, bagulho, laranja ali no meio ali, que eu não sei do que que é. Então aqui é banner, galera. Pra você dar tiro. Igual qualquer jogo gacha que a gente já conhece, tá? Então deixa eu sair. Eu ainda tenho direito a mais um tiro. Vou dar mais um tiro aqui aleatório. Vamos enfincar aqui. Isso aqui também é um lança só pra você enfincar mesmo ali a bandeira. Com carinha cavicar. Um monte de chubaca ali. E eu ganhei cinco coraçãozinhos desse maluco aí que eu nem tenho esse campeão. Então, ó. Aí o óculos já vai lá pra menininha, ó. Já vai melhorar o shortinho pra lourinha. Beleza. Então, galera, eu não consegui ganhar o level 17, né? Que eu preciso do level 17 pra continuar. Mas vocês viram, galera, como que tem. Tem muita coisa aqui, ó. Aqui você tem outro tipo de jogo. Você clica aqui pra falar com essa mina. Ela vai te dar outros tipos de jogos. Tem jogo online. Tem PVP. Você pode vir aqui nesse portal aqui do meio aqui, ó. Clica aqui nele. Aí você escolhe pra onde você quer ir. Eu quero ir pra esse mapa aqui. Ele vai mudar de mapa. Ó. Pronto. Aí ele chegou nesse mapa aqui. Aí aqui tem outros bagulhos pra você fazer. Fala com esse cara aqui. É outra coisa que tu vai fazer. Aqui já tá bloqueado porque eu já fiz. Aí, ó. Galera, é muita coisa pra você fazer. Tem outro maluco aqui pra você falar com ele. Então tem vários NPCs com várias missões. O jogo é muito completo. Tem muita coisa pra você explorar. Lembrando, não adianta tentar fazer login sem ter o WeChat. Não adianta baixar, galera. Nem adianta baixar. Você não vai conseguir logar no jogo, tá bom? Ó. Deixa um likezão aí se você curtiu esse vídeo. Se você quiser mais conteúdo desse, fala comigo nos comentários que eu trago mais conteúdo como esse. E a gente brinca junto. Muito obrigado pela companhia. Fiquem com Deus. Fiquem na paz. Valeu, galera.